O que eu acordei sentindo falta No sol do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca se batom no meu espelho E no canto do quarto Um travesseiro ainda está ali jogado Todo tempo errada Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Hoje eu acordei sentindo falta O sol do chuveiro ligado O sol do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca se batom no meu espelho E no canto do quarto O travesseiro está ali jogado E no canto do chuveiro ligado E no canto do chuveiro ligado E no canto do chuveiro ligado Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Tchau Tchau